Boa tarde, senhores membros, senhor presidente, iniciamos a gravação. Boa tarde a todos, declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 20 de maio de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutor Carlos Wagner. Aprovo, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota. Aprovo, senhor presidente. Doutora Érica Paiva. Bem, aprovo, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães. Aprovo, senhor presidente. Fernando Jales. Também aprovo, senhor presidente. O desembargador Amilpa deverá entrar em sala oportunamente, pode atrasar um minutinho, mas deverá comparecer a sessão. Na ordem administrativa, proposições, algum expediente, doutora Ivete Guerreiro? Não há, senhor presidente. Na ordem administrativa, proposições e comunicações, cumprimentar também o doutor Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes, ilustre e eminente ao procurador regional eleitoral. Doutor Carlos Wagner, proposições e comunicações. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo e também estender as minhas saudações aos demais membros da corte. Também dar as boas-vindas ao desembargador Ibanez Monteiro. Grande satisfação de revê-lo aqui. Cumprimentar o doutor Ronaldo Chaves, doutora Ivete, também servidores da nossa casa e quem nos assiste pelo canal de YouTube sem comunicações ou proposições, senhor presidente. Obrigado. Doutor Geraldo Mota. De igual forma também, senhor presidente, cumprimentar a vossa excelência, todos os membros da corte e aí um abraço especial para o nosso desembargador Ibanez. Então, somente, senhor presidente. Doutora Erika Paiva. Minha saudação a todos e em especial ao desembargador Ibanez, muito feliz em vê-lo aqui nesta abacada no dia de hoje. Só isso, não tenho uma comunicação nem proposição para essa tarde. Doutora Adriana Magalhães. Boa tarde a todos. Eu não tenho qualquer proposição ou comunicação para esta tarde, senhor presidente. Então, somente, tendo uma saudação especial ao desembargador Ibanez, que mais uma vez nos abrilhanta com sua presença. Doutor Fernando Jales. Senhor presidente, desejar boa tarde a todos, cumprimentar a todos. Cumprimentar especialmente o desembargador Ibanez, que volta ao nosso convívio. E, senhor presidente, eu gostaria apenas de propor um voto de congratulações ao ministro Carlos Horba, que assumiu no TSE, na terça-feira, o cargo lá de juiz titular na vaga de jurista. Tive a oportunidade de fazer uma live com o ministro no ano passado, cujo tema foi fake news, um evento promovido pela OAB, e ele demonstrou na oportunidade todo o seu conhecimento. Então, senhor presidente, gostaria só de propor esse voto, desejando muito sucesso ao ministro no bienio que se encerrou na terça-feira. É só, senhor presidente. Doutor Ronaldo Sérgio. Alguma proposição, comunicação ao Ministério Público? Boa tarde, senhor presidente. Não, nenhuma proposição, só os cumprimentos de praxe. Em votação, a proposta do doutor Fernando Jalles, em cumprimentos ao novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Todo de acordo? De acordo. O ministério que se manifesta a respeito? Me associa, senhor presidente. Com a associação do Ministério Público e determina as comunicações de praxe. mais algum assunto, algum fato na ordem administrativa, e não mais havendo, passo a ordem jurisdicional, e na ordem de julgamento dos processos, nós temos o número um, primeiro, da relatoria do doutor Geraldo Mota, com pedido de vistas ao doutor Carlos Wagner Dias. Vossa Excelência, tem o processo em mesa, doutor Carlos Wagner? Tenho sim, senhor presidente, está em mesa. Por favor, pode identificar e votar. Obrigado. Senhor presidente, demais membros da corte, o caso é bastante simples e irei direto ao ponto. Em princípio, irei, senhor presidente, acompanhar o eminente relator no que toca ao reconhecimento da nulidade da sentença, considerando, de fato, que não houve a fundamentação adequada. E esse é um caso que é interessante, e eu aproveito para trazer essa discussão à baila, porque em dois processos da assentada de sessão de julgamento de hoje, este tema está sendo trazido à discussão, à debate. No caso do processo de doutor Geraldo Mota, de fato, não houve uma fundamentação mínima necessária. Algumas sentenças, na verdade, se constituem em mera homologação de parecer do órgão técnico. Já se disse aqui, reiterado às vezes, que quando o órgão técnico emite o seu parecer, este parecer tem uma conotação, uma coloração, unicamente opinativa, não vinculando o órgão julgador para que o acompanhe. E na sentença que aprecia esse opinamento, esse parecer do órgão técnico, o juiz deverá tecer considerações a respeito dos fundamentos que levam em consideração esclarecimentos e eventuais documentos juntados pelo prestador de contas. Diferentemente daquele caso que julgamos a respeito de uma busca e apreensão, de uma medida cautelar de busca e apreensão, onde muitas vezes a urgência no exame de tal pedido reclama uma fundamentação, uma motivação mais sintética, aqui, no caso de uma prestação de contas, deve vigorar o princípio da fundamentação analítica e, portanto, o juiz deve enfrentar os pontos que foram abordados no parecer técnico. E daí porque eu acompanho o eminente relator neste aspecto. O Código de Processo Civil, como todos sabem, permite que, uma vez declarando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez estando a causa madura, em condições de julgamento, o tribunal poderá já examinar o mérito e enfrentar o mérito. E é por essa circunstância que eu apresentei um voto em que eu praticamente concordo com todos os pontos que foram levantados pelo eminente relator e apenas em um único deles é que eu apresento a divergência e que considero que, por si só, é suficiente a desaprovação das contas, que diz respeito à demora na abertura... Doutor Carlos Wagner, eu não julguei o mérito, mas... Perfeito. Não, não, mas aí pode julgar o mérito, então. Sem problema nenhum. Realmente era só em relação à nulidade. Doutor Carlos Wagner. Eu acompanho o relator na nulidade, senhor presidente. Então, vamos ordenar a julgamento. Na sequência, deve votar, como nenhum voto houve até então, o segundo ao doutor Carlos Wagner, na hora de julgamento, doutora Érica Paiva, é a seguinte ao relator. Eu acompanho o relator, quanto à nulidade, senhor presidente. Doutor Adriana Magalhães. Igualmente, senhor presidente, quanto à aventada nulidade, eu acompanho o relator em seu voto. Doutor Fernando Jalles. Acompanho, senhor presidente, também. Desembargador Amilca Maia não está em sala ainda. Estou aqui, excelência. Desculpe, eu não verifiquei. Vossa excelência, eu fiquei no meu paipel. Eu cheguei um pouco atrasado, porque estava tentando entrar ainda com o link da sessão passada. Estava me atrapalhando. Fiz a atualização aqui e consegui entrar. Como a vossa excelência vota nesse processo... Acompanho, acompanho. Portanto, a unanimidade com as considerações do voto do doutor Carlos Wagner, dentro do voto do relator. Na sequência, nós temos o número 2 da relatoria... Pois não? Se a vossa excelência me permite, ainda remanesce o voto de mérito a respeito do presente caso, que foi quando o doutor Geraldo me interrompeu, não é? Acertadamente, acertadamente, para emitir o seu voto. Eu peço minhas desculpas, doutor Carlos Wagner. Se possa ser que eu argumento aqui, possa convencê-lo. É verdade. Eu é que peço desculpas. Eu retorno o julgamento do processo e faço a palavra ao doutor Geraldo Mota. Muito obrigado, senhor presidente. Então, dando sequência aos debates a respeito do julgamento desse processo, e também, como bem mencionou o doutor Carlos Wagner, o processo está maduro para julgamento mesmo, e a matéria é exclusivamente documental, em sede de recurso, o mérito pode ser apreciado nos termos do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 4º do CPC. Eu destacaria logo aqui que a suposta irregularidade concernente a não apresentação de prestação de contas retificadoras por meio do sistema de prestação de contas eleitorais é evidenciada pelo magistrado sentenciante, evidentemente que essa prestação complementar não foi sequer objeto da demanda. Mas o eminente magistrado, ele disse aqui, abro aspas, da atenta leitura ao parecer conclusivo de ID nº 74249652, bem está demonstrar que o mesmo não enseja cumprimento de diligência que implique em alteração das peças inicialmente apresentadas, o que descabe retificadora de contas, os termos do inciso 1º da Resolução 23.607 de 2019. Nessa linha, o candidato apresentou as diversas justificativas através do PJ e ID nº tal. Eu não gosto de saber se me permite interrompê-lo. Pois não, desembargador. O seu soco está chegando muito baixo aqui para mim, está chegando para todos baixos. Não, aqui está chegando normal. É, não há problema aqui, eu estou com o técnico aqui. Obrigado, doutor Geraldo, pode continuar. Pois não, desembargador. Então, dando sequência aqui, o próprio magistrado diz também que, posto a entender não se tratar de retificadora de contas, mas tão somente meras justificativas acerca dos pontos questionados no referido para esse conclusivo, fecho aspas. Vê-se de logo aqui que o eminente magistrado deve ter aportado nesta sentença aspectos de outra, tanto quanto também já foi objeto da nulidade. Mas o que eu gostaria de destacar com esse ponto é que o relatório para eliminar, que foi exatamente também o que deu sustentação aos demais pontos de fundamentação da sentença, apresentou apenas uma manifestação simples, e essa manifestação, ela está no ID 8765-121, escorrendo acerca dos pontos questionados pelo órgão técnico, sem a juntada de documentos, sem a necessidade de ratificação dos demonstrativos contábeis. Eu aqui, até para sintetizar que o voto é muito longo, eu vou aqui destacar os três pontos que foram apresentados e que há de se afastar, pelo menos, no entender aqui do voto. Então, de sorte que a mera inscrição aqui, voltando, essa constatação desacompanhada de outros documentos comprobatórios não possui o condão de imacular prestação de contas do candidato, especialmente quando constata a regularidade do fornecedor perante a Receita Federal e diante da emissão de comprovantes e documentos comprobatórios da regularidade da contratação, tais como contrato de fornecimento de produtos e serviços, recibos de pagamentos e cópias de cheques emitidos nominalmente ao respectivo. E aqui, eu estou a me referir a uma das irregularidades que tinha sido apontada como o modo de análise do SPCE das bases de dados da Receita Federal, do Cadastro Único e da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, do Ministério do Trabalho, que aqui foi realizado em 21 de dezembro de 2020, e foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores. E as justificativas são justamente essas que eu acabei de citar. Ademais, o programa social a que fez referência o órgão foi o auxílio emergencial disponibilizado no ano de 2020, em face da pandemia do Covid-19, o qual apresentou requisitos menos restritivos que outros programas sociais, abrangendo um contingente maior de beneficiário. E aqui também cabe destacar que a eventual acusação de irregularidade na concessão do aludido benefício deve ser objeto de averiguação em procedimento específico, fora da competência da justiça eleitoral. Então, esse primeiro ponto aí, eu já destaco que a mera inscrição de sócios em programas sociais não repercute necessariamente em mácula de prestação de contas, principalmente quando não demonstradas outras circunstâncias capazes de ratificar os indícios da falta de capacidade operacional para a execução do serviço contratado. Aí o órgão técnico também apontou no item 3 do parecer a questão de abertura extemporânea de conta bancária. Aqui, e extratos bancários incompletos e sem validade legal e divergência entre as movimentações financeiras das prestações de contas e aquelas constantes do extrato bancário. Nessa primeira, eu já destaco inicialmente que a instituição bancária não atendeu ao prazo que foi de três dias para a abertura da conta, muito embora tenha sido solicitada tempestivamente essa abertura de conta pelo ilustre vereador lá do pequeno município que nós estamos julgando aqui, que é exatamente da 65ª eleitoral, a Marcelino Vieira. Então, o vereador tentou abrir a conta e o banco não abriu, até porque os bancos, eu acho que cobram taxas e nesse caso especificamente, não obstante, não fosse o caso de cobrar, mas não houve a abertura da conta e o vereador ficou absolutamente impossibilitado de apresentar esse dado da conta bancária. E aqui ainda destaco que, com efeito, analisando os autos, especialmente a documentação de ID 8764021, constata-se, as folhas 1, a existência também do requerimento de abertura de conta bancária. Isso aqui foi datado do dia 1º de outubro de 2020, mas a instituição bancária não atendeu prontamente. O termo de recebimento constante do aludido requerimento não possui maiores detalhes sobre quem teria feito o recebimento, não se podendo afirmar que se trata efetivamente a assinatura do gerente da instituição financeira. O candidato também não diligenciou juntar aos autos eventuais documentos que demonstrassem uma reiteração de cobrança quanto à abertura tempestiva da conta bancária, de modo a comprovar suas alegações quanto à mora imputável à instituição financeira. Nesse sentido, embora entenda plausíveis as alegações do candidato quanto à imputação de atraso por parte da instituição financeira na abertura da conta bancária, a situação inclusive que já ocorrera no processo em que eu destaco o 0.600.583.42.2018, referente às eleições de 2018 envolvendo o mesmo banco, o Fombradesco, verifica-se que no caso concreto o vício apontado deve subsistir posto que o candidato não diligenciou aprovar tempestivamente o seu requerimento de abertura de conta à mora imputada exclusivamente à instituição financeira. De modo que subsiste essa irregularidade formal e objetiva consistente em um atraso de 28 dias entre a data da concessão do CNPJ e a efetiva abertura da conta bancária de campanha. Em um primeiro momento, a constatação desse atraso na abertura da conta bancária, associada à conclusão do corpo técnico quanto à existência de divergência entre a movimentação registrada na prestação de contas e aquela observada no extrato bancário, comprometeria a transparência e confiabilidade das contas, de modo a justificar um juízo de reprovabilidade. No entanto, conforme será demonstrado mais adiante, ao contrário do que entendeu o órgão técnico, todas as movimentações financeiras lançadas na prestação de contas se encontram respaldadas por documentação comprobatória, bem como estão devidamente identificadas os estratos bancários. E aqui eu cito um precedente da doutora Adriana, que é nessa linha mesmo que eu acabei aqui de citar. E com relação à suposta invalidade de estratos bancários, tem-se que os estratos constantes aí nos ID 8764021, esse estrato não apresenta nenhuma informação por meio do qual se pudesse inferir sua invalidade. Além disso, o referido estrado apresenta toda a movimentação financeira de campanha do candidato, a qual é a mesma que se observa dos estratos eletrônicos disponibilizados. Aí aqui é só observar aí o link que estão todos os estratos aí juntados nas contas. Portanto, não se verificou a aludida invalidade dos estratos bancários, o qual apresentou saldo zerado, abrangendo toda a movimentação financeira da campanha, não havendo que se falar em prejuízo à análise da presente prestação de contas. E aqui eu destaco toda a prestação de contas devida. Eu estou aqui praticamente me substituindo ao órgão técnico, mas estou dizendo que no dia 27 de novembro de 2020 foi um cheque compensado e o valor foi de 1.745, entrou na conta bancária. No dia 13 de novembro de 2020, aqui o beneficiário MKL, shows e eventos, também consta toda a numeração do cheque. Aqui foi para a produção de gingos, vinhetas, slogans. No dia 13 de novembro, também para Jerry, para os tênis dos Santos, aqui também está o número do cheque e foi para a publicidade por materiais impressos. Com relação a despesas contratadas junto ao fornecedor Jerry, dos Santos, referente à publicidade de material impresso e no valor de 1.745 reais, a simples comparação entre as tabelas acima é suficiente para demonstrar o equívoco do Porto Técnico, o qual se baseou apenas na divergência de data, para indicar a suposta divergência de movimentação financeira. Analisando a documentação comprobatória das despesas, e aqui está o ID 8763-921, verifica-se a presença do contrato de prestação de serviço, especificando, inclusive, a quantidade de todo o material publicitário impresso e seus respectivos valores. Aqui tem o recibo de pagamento no valor de 1.741 reais, emitido no dia 13 de novembro de 2020. Aqui consta a cópia do cheque 0004, também emitido no dia 13 de novembro de 2020. Ou seja, tudo que um prestador de contas poderia fazer, eu fiz. Agora, por outro lado, verifica-se que o extrato bancário ID 8764-021, no penúltimo lançamento, ocorrido no dia 27 de novembro de 2020, é exatamente a compensação do cheque. Por quê? Porque a conta bancária somente foi aberta em um período posterior. Ele não podia, evidentemente, retroagir na instituição bancária as datas das operações. A mesma situação se verifica com relação a despesas, junto ao fornecedor aqui, MKL, Show Eventos, referente à produção de jingo, e foi no valor de 700 reais. E aí está no ID 8763-871. E aí encontra-se o quê? Contrato de prestação de serviço, assinado pelas partes, pactuantes. Recibo de pagamento no valor de 700 reais, emitido no dia 13 de novembro de 2020. Cópia do cheque 00003, nominal fornecedor, emitido no dia 13 de novembro de 2020, nesse mesmo valor. De modo que, confrontando esses dados com as movimentações constantes dos extratos bancários, verifica-se como o último lançamento, ocorrido no dia 2 de dezembro de 2020, exatamente a compensação do cheque 0003, de um valor de 700 reais. E também a questão de divergência de data, que vai ficar exclusivamente a questão do atraso na abertura da conta. Cumpre destacar ainda que os extratos bancários, que estão juntados aos atos, que eu vou destacar apenas o 8764-021-ID, comprovam também a regularidade das receitas financeiras arrecadadas na campanha e devidamente declaradas nas prestações de contas, por meio do qual se verifica o recebimento, por meio de transações bancárias, com as identificações doador, os valores aqui, 2 mil reais no dia 6 de novembro, 2 mil 445 reais no dia 9 de novembro, exatamente conforme consignado no demonstrativo de receita ID 8762-671. Portanto, restou devidamente comprovada também a regularidade da arrecadação e doação de campanha, inclusive com obediência aos requisitos do artigo 3º, parágrafo 1º de resolução 23607, e aqui eu transcrevo o dispositivo, estabeleço também que toda a documentação pode ser verificada através do extrato eletrônico, que foi disponibilizado aí no hiperlink, e aqui consta, e tendo toda a documentação trazida ainda, aqui não há nem a tese de intempestividade, em que às vezes o pobre coitado do vereador só chega com documento no momento posterior, que não é nem aceito. Mas nesse caso foi tempestiva juntada de todos os documentos. E em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Francisco Pelarino Filho para anular a sentença recorrida e aprovar com ressalvas as suas contas referentes ao cargo do município de Marcelino Vieira. E aqui a ressalva decorre exclusivamente em razão da questão do atraso na abertura da conta bancária. E é como voto, senhor presidente. Doutora Erika, acho que é o voto vista. Não, voto vista político, né? Não, voto vista também em relação ao mérito, senhor presidente. Porque como a vossa excelência não destacou, pelo menos foi o que eu vi, então o voto vista de vossa excelência já está expulso, não é? Ah, mas tem também uma questão de mérito aí que eu estou divergindo do eminente relatório. Eu passo a palavra à vossa excelência porque, na realidade, eu não vi aqui o destaque da preliminar, por isso que eu passei até para o mérito. Mas eu dou a palavra à vossa excelência para ver as razões do seu voto divergente relativamente ao mérito. Eu agradeço, senhor presidente. Senhor presidente, das quatro falhas apontadas no parecer conclusivo do órgão técnico, eu apenas divijo em relação ao voto do relator, em relação a um deles, é o atraso na abertura de conta bancária de campanha que se efetivou 28 dias após a concessão do CNPJ. E, neste ponto, o eminente relator invoca um precedente deste colegiado, no sentido de que se constituiria essa falha em mera irregularidade formal, um processo da relatoria da doutora Adriana Magalhães. No entanto, eu considero que este precedente não se aplica à hipótese dos autos que estamos aqui a julgar, porque naquele processo de relatoria da doutora Adriana Magalhães, o atraso na abertura da conta bancária de campanha foi de apenas nove dias. Ao passo que, nesta situação concreta que estamos aqui a julgar, esse prazo foi extrapolado em 18 dias, o que representa o dobro da impontualidade constatada naquele feito. Entre a criação do CNPJ de campanha pelo candidato, que foi em 25 de setembro de 2020, e a abertura da conta bancária em 23 de outubro de 2020, para uma eleição que ocorreu dia 15 de novembro, decorreram 28 dias em um período de apenas 45 dias de campanha eleitoral, o que inegavelmente configura inarredável irregularidade grave e insanável, em especial porque compromete a aferição da movimentação financeira dos recursos ou a sua eventual ausência no período omitido, frustrando por completo a devida auditoria das contas pela justiça eleitoral. É como se mais da metade da campanha eleitoral do candidato ficasse sem qualquer registro fotográfico das presentes contas. Tanto é assim que, bem apontou o órgão técnico, em decorrência da mora ora evidenciada, os estratos bancários não contemplaram todo o período de campanha. Por isso, seu presidente, eu entendo que, em razão dessa peculiaridade do caso, um prazo considerável e superior ao precedente, tal julgado desta corte não deve se aplicar ao presente hipótese, daí porque, em razão da circunstância de somente essa irregularidade, que é grave e insanável ao meu sentido, conduzir a desaprovação das contas, eu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte para anular a sentença, mas, numérico, desaprovar as contas de campanha do recorrente. É como voto, seu presidente. Senhor presidente, pela ordem, muito rapidamente, senhor presidente, somente para informar os demais julgadores que toda a movimentação contábil foi lançada posteriormente na conta bancária e que nós estamos tratando da conta de um variador lá de Marcelino Vieira, um pequeno município onde... E, também, um terceiro ponto que eu acho que deve ser ponderado é que as instituições bancárias não atendem as pessoas mais humildes de uma forma muito tempestiva, não. Somente esses três pontos, senhor presidente. Bom, no silêncio da presidência, naturalmente, é que todos podem falar. Eu gostaria apenas de, para ordenar a discussão, não houvesse discussões paralelas. Então, nós vamos tomar o voto quanto ao mérito. Doutora Erika Paiva, agora. Obrigada, senhor presidente. Com o pedido de vista do doutor Carlos Wagner, eu parei para analisar esse processo com muita calma. Eu ia pedir vista quanto ao mérito, como o senhor pediu na preliminar, doutor Carlos Wagner, eu, na preliminar, não tinha dúvida de que, realmente, a sentença padecia de imácula, ela tinha uma nulidade. Eu não pedi vista anteriormente, mas o mérito, com certeza, já que eu não tinha tido conhecimento do voto, que, a partir do momento que há nulidade, você teria que fazer, substituir ao trabalho que o primeiro grau deixou de fazer, a analisar ponto a ponto do parecer técnico. E isso demandaria um olhar mais cauteloso do processo. Na hipótese, eu concordo com o relator, e até logo o menino relator, no que se refere à questão da incongruência entre a movimentação financeira e os registros lançados, porque, de fato, esse apontamento do parecer técnico, ele não subsiste, pois, muito bem, andou muito bem o relator em fazer esse cotejo de forma muito prudente e cautelosa. Da mesma forma, no que se refere ao outro ponto, que é a falta de capacidade operacional da empresa, me incomodou muito essa orientação do parecer técnico em vincular a capacidade operacional da empresa ao fato de os sócios terem recebido o auxílio emergencial durante a pandemia. Não vejo qualquer presunção da falta de capacidade operacional da empresa pelo fato de os sócios terem recebido, nesse momento, de tanta dificuldade, e até que as próprias empresas necessitam de auxílio para a sua subsistência e preservação da sua atividade, que os sócios tenham recebido. Então, nesses dois pontos, eu acompanho o relator. No que se refere à questão da abertura extemporânea da conta, eu vou pedir a Vênia, o relator, e vou acompanhar a divergência. Eu me preocupo muito com algumas fixações que nós trazemos aqui, no que se respeita a prazo, aos valores ultrapassados no limite de autofinanciamento, para que se fixe um parâmetro que seja lógico, que não seja arbitrário, e que também não comprometa a nossa missão de analisar as contas. Nós temos uma campanha peculiar, como bem salientou o doutor Carlos Wagner, ela só tem 45 dias. Se de 28 dias desta campanha nós não temos, não podemos aferir esse controle, a partir da movimentação da conta, que é o retrato mais próprio para que se faça a análise da prestação de contas, eu acho que nós tivemos essa análise realmente apostada. Andou bem o voto do doutor Carlos Wagner, foi muito interessante nessa parte, e fazer a distinção do que se tratou no precedente anterior da doutora Adriana, porque aqui nós estamos trabalhando por 28 dias de atraso, e que, perdão doutor Geraldo, mas assim, me incomoda também essa ideia da história do vereadorzinho coitado de uma cidade do interior. Essa questão me incomoda um pouco, porque eu acho que deve existir, também pela justiça eleitoral, a plena consciência de que, ao assumir uma candidatura, nós temos o candidato, ele tem um ônibus, ele assume a candidatura e ele assume com todos os ônibus que ela leva. A candidatura, embora seja o vereador de uma cidade pequena, embora exista uma abertura democrática para que as pessoas participem efetivamente da política, mas existe um ônibus e uma responsabilidade decorrente dessa questão. E a abertura de conta, ela é o mínimo que se pede. Então, se de fato, e até o relator colocou em dúvida, realmente, se essa assinatura do requerimento de abertura, ela poderia ser considerada, porque a gente não sabe se, de fato, ela foi recebida na instituição bancária, mas se, de fato, o candidato fez esse requerimento, passaram tantos dias, e ele não obteve nenhuma resposta, ele não fez nenhuma diligência para que essa conta fosse aberta, não fez nenhum tipo de reclamação, pelo menos não demonstrou que tenha feito. Eu só posso imaginar que essa, houve uma visita e essa visita, de fato, comprometeu a nossa análise. Me lembro bem, em uma reunião com o doutor Ricardo Tinoco, quando ele lançava o projeto Nova Polis, e a ideia do projeto Nova Polis era exatamente trazer essa consciência de o que representa uma candidatura e de quais os ônibus e quais os deveres do candidato e daquele que se propõe a assumir um cargo público, eles devem se apropriar. Então, essa prestação de contas, ela é acompanhada por contadores, existe um roteiro para se trabalhar, existe uma responsabilidade também dos partidos de orientar os seus candidatos a cumprirem as determinações, as resoluções da lei para a prestação de contas. E se há uma missão pela justiça eleitoral que é fiscalizatória, no momento que eu estou impedida de realizar a fiscalização durante um período tão largo, eu imagino que, de fato, não tem como aprovar essa conta com uma macro, uma falha de tal multa. Então, pedindo venha ao relator, eu vou acompanhar a divergência para desaprovar as contas. Na sequência, doutora Adriana Magalhães. Obrigada, senhor presidente. Quanto aos dois primeiros pontos que foram muito bem realçados pelo ilustre relator, eu também não tenho qualquer discrepância, não tenho qualquer divergência, e acho que ele andou muito bem em sua conclusão. E quanto ao ponto que me parece ser o mais nevralge que despertou a maior discussão na corte que diz respeito à extemporaneidade da abertura da conta bancária, eu também vou pedir todas as vendas à ilustre divergência para acompanhar o voto do relator, inclusive me escorando num precedente de minha relatoria, que foi citado tanto pelo relator quanto pelo voto divergente, que foi a prestação de contas 6011-1346 julgada em 2018, porque, ao contrário do que concluiu o doutor Carlos Wagner, me parece que o atraso, a situação fática posta nos autos é muito semelhante àquela que foi posta a julgamento na minha relatoria, e eu, ao contrário do que ele concluiu, como eu disse, eu penso que o precedente que eu tive a oportunidade de relatasse a moda em tudo e por tudo ao caso de doutor Geraldo Mota, embora haja, sim, uma diferença na quantidade de dias em que houve essa extrapolação, então atenta às peculiaridades do caso concreto, muito bem postas pelo relator de ser um vereador de um município pequeno, como Marcelo Envieira, e, especialmente considerando que não houve prejuízo demonstrado no sentido do extrapolamento desses 28 dias, eu vou pedir todas as vênias à divergência para acompanhar o relator em seu voto. Sr. Fernando de Alves. Sr. Presidente, eu também vou rogar a venda de divergência, acompanhar o relator. Primeiro, o que me chamou a atenção foi o fato de o candidato ter pedido formalmente a abertura da conta. E aqui, como muito bem esclareceu o relator, há uma presunção de que aquele requerimento é direcionado ao banco, que seria o Banco Bradesco. Imputar ao candidato esse ônus de a conta não ter sido aberta em tempo, eu primeiro também levo em consideração o porte aqui do município, não sei dizer se esse município tem agência do próprio Bradesco e não sei, não vejo como transferir ao candidato esse ônus se a agência bancária não abriu a conta em tempo oportuno. Porque o candidato, como candidato que é, ele tem que se preocupar com a campanha dele, de pedir voto, etc. Então, isso é um ponto. Segundo, na verdade, o atraso aqui acho que não foi de 28 dias, mas de 18 dias. Dez dias ele tinha de prazo e a conta foi aberta 28 dias depois. Então, o atraso seria, efetivamente, de 18 dias. E aí, o precedente da doutora Adriana, que acho que é em torno de nove dias de atraso, reconheceu como uma falha meramente formal, eu acho que tem sim aplicação, até porque não vi nenhum prejuízo aqui essa função fiscalizatória da justiça eleitoral. Então, com esses breves fundamentos, eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutor desembargador Amilka Maia. Senhor presidente, a dúvida do doutor Fernando Jalos, lá em Marcelino Vieira, tem realmente uma agência, uma pequena agência do Bradesco e uma agência dos Correios, que, coincidentemente, às vezes foram assaltadas e explodidas no ano de 2019. Talvez seja essas situações que tenham levado a essa demora na abertura dessas contas com as peculiaridades. Marcelino Vieira, para quem não conhece, é uma cidade bem pequena, após Pau dos Ferros, já perto de Alexandria. E, considerando as peculiaridades do caso concreto, senhor presidente, uma dívida vem a agência, eu vou ficar com as razões do relator. Portanto, com a maioria dos termos do voto, relatou quanto ao mérito. Na ordem de julgamentos, na sequência... Presidente, Salve e Gona, acho que está em parte a votação ou não? Mérito? Não, não. Não, não. Perdoe. 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 Mas, eu estou aqui no cangueiro da presidência, vocês podem avisar, por favor, viu? Então, somos dois barbeiros, então, pelo jeito. Na ordem, eu estou passando a presidência ao desembargador Amilka Maia para julgar o processo número 2, recurso eleitoral 600... Senhor presidente, vossa excelência me permite, acho que o desembargador Ibanez está aguardando só o julgamento de um processo, eu não sei qual é a ordem do julgamento do desembargador Ibanez, se vossa excelência... o dia eu fiz e o meu é muito breve, eu vou deixar para apreciar a palavra do desembargador Ibanez, até porque eu vou ceder a minha cadeira a ele mais uma vez, se Deus quiser, a última nessa situação. Mas, portanto, estou passando a presidência ao desembargador Amilka Maia. Ok, senhor presidente, eu recebo e vamos aqui, fica o desembargador Ibanez, não é? Não, não, é da minha relatoria. A sua relatoria é segundo? Esse é Ibanez, é. Segundo, então, é o recurso 060-04-1962, não é isso? É. Uma palavra. Excelência, esse recurso trata de uma questão da senhora Emília Patrícia Batista de Souza, candidata a vereador do município de Alto Rodrigues. Em falta de cisão do juiz da A4-177, na zona que ele já aprovou sua prestação de conta referente às eleições passadas. E é o relatório, excelência. É. Pode prosseguir, excelência. No voto, eu trago algumas considerações de estilo e fico aqui realmente sensibilizado com as considerações de alguns pares a respeito dos municípios pequenos, dos vereadores mais simples, né, embora essa questão ainda não tenha sensibilizado a doutora Érica, mas a verdade fazê-la com o tempo, porque o amadurecimento traz algumas reflexões que a gente nem sequer espera. Mas, de qualquer maneira, respeito ao funcionamento de todos. Então, eu estou aqui com as considerações de estilo, um processo relativamente simples, em dissonância com o Ministério Público, eu estou votando para prover parcialmente o recurso, para aprovar com o ressalvo as contas da campanha da recorrente, afastando a determinação de recolhimento de valores da conta do Tesouro Nacional. Objetivamente, é o meu voto, excelência. Vendo aqui, apenas a questão dada de valores são bem modestos aqui ao que se trata, e eu indago se há alguma divergência ou observação dos demais votantes. Ao voto do relator. Bom, eu, senhor presidente. Proclamo a unanimidade. E agora vamos para o processo de esbargador Ibanez, esbargador Paulo. Eu faço a presidência e a vossa excelência para presidir a sessão em que o desembargador Ibanez julgará o desembargador de declaração na AIS número 060-1608, considerando que o mesmo relatou e votou esse processo durante o meu afastamento aqui, exercendo as funções, portanto, de corrigidor regional eleitoral. Então, eu passo a presidência e a vossa excelência para o doutor Ibanez julgar esse processo. Passando a palavra do desembargador Ibanez para perguntar se a unanimidade está em mesa ou terceiro da pauta. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores integrantes desta corte. Antes de iniciar meu voto, eu quero dizer que fiquei muito desunjado com os cumprimentos que foram dirigidos à minha pessoa no início da sessão. Eu vou dizer que fiquei convencido de que o apreço que eles me têm é quase do tamanho do apreço que eu os tenho por todos. Então, vi aqui e recebi esses afagos todos de pessoas ilustres como os membros da corte deixa a gente tão satisfeito que parece que a gente não está nem trabalhando, a gente está aqui para receber elogios. Isso representa, eu vou dizer que eu vou compreender também, é que eu tenho amigos na corte. eu não estou aqui, então, amigo, pena que o desembargador o desembargador Cláudio não pode estar comigo, quer dizer, eu não posso estar com o desembargador Cláudio na mesma bancada de julgamento, ele tem que sair para eu participar, mas fique tranquilo o desembargador Cláudio, que eu não quero ouvir na mesma circunstância que veio desse período, não. Eu gostaria de estar com vossa excelência, no entanto, não é possível, nós iremos conviver sem participar ao mesmo tempo dos julgamentos. Mas, obrigado a todos e nós estamos a julgar esses embargos de declaração que foram identificados, são várias as partes neste processo e, senhor presidente e devagador amigo, eu peço permissão para dizer que é mais um daqueles embargos em que as partes questionam, mas de fato não apontam nenhuma contradição, obscuridade ou omissão no julgamento. Eu analisei todos os aspectos apresentados no recurso, nos embargos e estou a demonstrar que todos eles foram examinados de forma clara no julgamento que esta corte fez naquela oportunidade. E, finalmente, seu presidente, acho que ler tudo isso seria cansativo para todos. A excelência rebate aqui no seu voto, eu vejo, rebate todos os itens que os embargantes apresentaram, contestaram, a excelência rebateu item na situação com todas as observações feitas e conclui pela rejeição dos embargos. Pela rejeição dos embargos, justamente, para deixar claro, para não pensar que a gente não examinou nos detalhes, mostrando que de fato o acórdão examinou, o voto examinou todos esses pontos. Mesmo assim, é um direito da parte embargar e nós fazemos agora a análise e concluímos que não há omissão nem contradição e meu voto é por rejeitar os embargos de declaração. Quanto à conclusão do desembargador Ibanez, alguma observação, algum destaque dos colegas? No teu silêncio, procuramos a unanimidade nos termos do voto relator, devolvendo a presidência ao desembargador Claudio e apresentando meus cumprimentos ao desembargador Ibanez. Prazer em revê-lo. As embargador podem não conviver aqui, assuma a presidência, obrigado, mas no tribunal já basta. Pois é, no tribunal nós temos essa oportunidade, fica superado. Discussão muito frutífera, não foi? Foi. Você está encaminhando uma solução que terminou por resolver a questão. Ótimo, certamente eu estava mais inspirado ontem. É verdade, é verdade. Mais inspirado, normalmente, vossa excelência já é inspirado, mas ontem estava um pouquinho mais. Um grande abraço para a senhora e nos presença. Obrigado, amigo, um abraço a todos. Na hora de julgamentos, o número 4 da relatoria do doutor Carlos Wagner. Por favor, doutor Carlos Wagner. Trata-se do processo, é um recurso eleitoral, número 0600-552-86-2020. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Francisco José dos Santos, candidato ao cargo vereador do município de Boa Saúde nas eleições de 2020 contra a sentença proferida pelo juízo da 53ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente. naquilo que interessa de maior expressividade no julgamento, diz respeito à interpretação e alcance que eu estou construindo neste julgado ao parágrafo 6º do artigo 69 da resolução 23.607-2019, que é a que cuida da prestação de contas da campanha de 2020. e em relação a esse dispositivo que preceitua basicamente que a justiça eleitoral por ocasião das diligências determinadas em sete prestações de contas deve priorizar a oportunidade de o prestador de contas sanar de forma tempestiva sempre que possível as falhas verificadas em sua escruturação contábil. Essa previsão normativa bem da verdade dota o processo judicial eleitoral em matéria de prestação de contas de vocação colaborativa que prestigia a possibilidade de prestador de contas esclarecer e corrigir desde que é possível e no prazo a tanto reservadas as irregularidades apontadas pelo órgão técnico. Em outras palavras, enquanto não operada a preclusão temporal atinente a juntada de novos esclarecimentos e documentos deve, não apenas pode, a justiça eleitoral oportunizar ao prestador de contas o exercício do contraditório da ampla defesa em atenção não apenas a essas cláusulas constitucional mas também ao princípio processual da cooperação descrito no artigo 6 do Código de Processo Civil esse dispositivo ao que parece concretiza na esfera do processo judicial eleitoral o dever de prevenção que deriva do princípio da cooperação para evitar com a falta de um esclarecimento ou aperfeiçoamento de uma iniciativa processual da parte não comprometa o mérito da tutela do direito substancial ou injuro essa construção que fiz em meu voto na verdade se justifica porque o prestador de contas intimado para cumprir uma diligência consistente na juntada de um documento requeriu ao juiz prorrogação do prazo o juiz indeferiu considerando que em outras situações e processos similares os prestadores de contas tinham apresentado esse documento e julgou desaprovadas as contas considerando a ausência de esclarecimento quanto a esse ponto e eu estou aqui reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação já já discutida inclusive em processo anterior e parece que a sentença não pode se tratar apenas de uma de uma homologação de um opinamento do órgão técnico mas deve levar em consideração as alegações e provas fazer um contraponto fazer uma construção argumentativa e isso não foi feito em particular apenas referência aos ideias que tratam dos pareceres tanto técnico como parecer ministerial e reconhecendo também que em decorrência desse indeferimento da prorrogação do prazo houve uma violação ao parágrafo sexto do artigo 69 da resolução que é categórico no sentido de que o papel do juiz eleitoral na prestação de contas deve ser colaborativo e nesses termos senhor presidente eu estou dando parcial provimento ao recurso para declarar nulidade de todos os atos processuais praticados neste feito a partir da decisão que justamente indeferiu essa prorrogação devolvendo os autos à zona eleitoral de origem a fim de que o prestador de contas seja intimado em dilação de prazo para a juntada da documentação pertinente no prazo de três dias com vistas ao esclarecimento da falha detectada no relatório preliminar para a expedição de diligência seguindo-se com os demais atos do processo até a prolação de nova sentença devidamente fundamentada considerando aqui que não se encontra a causa madura e portanto inaplicável o parágrafo terceiro do artigo mil e três do Código do Processo Civil e é como voto presidente há alguma divergência com a anulação da sentença da minha parte não a unanimidade portanto na ordem de julgamentos ainda o número cinco da relatoria do doutor Geraldo Antônio da Mota senhor presidente o processo está em mesa é o 06 60.083 39.2019 e prestação de contas do partido político o requerente é cidadania regional e sinteticamente são três irregularidades que foram apontadas pelo setor do tribunal regional eleitoral a primeira pagamento de juros e multas utilizando recursos do fundo partidário a segunda despesas pagas com recursos do fundo partidário sem a necessária documentação comprobatória e a subsequente na observância da obrigação legal de investir percentual de 5% e o valor total aqui do somatório das obrigações consta no voto senhor presidente e é o relatório presidente em discussão é porque a não quer que eu continue na corrigidoria por enquanto em discussão no mérito vossa excelência como vota a primeira irregularidade diz respeito a pagamento de encargos moratórios com recurso do fundo partidário o que não se permite a teor do disposto do artigo 17 parágrafo 2º da resolução 23 546 de 2017 e a importância que foi utilizada para pagamento de encargos moratórios aqui juros e multas foi do valor de 2.867 reais e 53 centavos então nessa primeira irregularidade eu já reconheço como irregularidade insanável com a obrigação de devolução de recursos ao tesouro nacional a segunda despesas que foram realizadas sem respectiva documentação fiscal aí aqui no voto eu relaciono do dia 12 de janeiro de 2018 226 reais 89 centavos para loteria casa da sorte aí nas datas subsequentes aqui eu vou citar só a segunda porque são várias 248 reais para Ana Maria da Silva Geroni sem qualquer documento fiscal que comprova essa despesa elas totalizam aqui de forma irregular 44 mil 769 reais e sete centavos e aqui também o meu voto é no sentido de caracterizar como irregularidades insanáveis e a última é a questão da aplicação do percentual de 5% o órgão partidário recebeu 195 mil em a obrigação de aplicar 9.750 e aqui não consta nenhuma comprovação de que tenha aplicado qualquer valor em políticas afirmativas então no somatório geral senhor presidente eminente pares aqui o valor corresponde a um percentual alto 8,86% de todo montante recebido e a importância é que aqui eu já considero como de recolhimento ao erário é R$ 7.636,60 a com multa de 10% é o que totaliza R$ 8.400 já para devolução o tocante a transferência a questão da política afirmativa a importância de R$ 9.750 e eu também aqui já estou votando para determinar que esse montante venha a ser aplicado no exercício financeiro subsequente após o trânsito em julgado e são essas as considerações que eu determino e por isso eu estou votando em consonância o senhor presidente e é como voto é alguma divergência com relação ao voto do doutor Geraldo Mota é parte não estou de acordo a unanimidade portanto na sequência nós temos o recurso eleitoral da relatoria da doutora Adriana Cavalcante que o excelência está com a palavra para identificar e votar doutora Adriana pois não presidente como eu tenho dois recursos eleitorais na pauta de hoje se o senhor puder indicar o número eu já separaria então aqui é o número cheio da pauta doutora Adriana pela ordem é o 60394 identificado já senhor presidente muito obrigada trata-se do recurso eleitoral 060394 dígito 49 de 2020 interposto por Joyce civil Camedeiros da Silva em face de sentença por meio da qual o juiz da 47ª zona eleitoral pendências julgou desaprovadas as contas de campanha eleitoral para o cargo de vereador municipal do Rodrigues relativo relativa às eleições municipais de 2020 ante a omissão de gastos com combustíveis embora tenha declarado o uso de veículo em campanha na prestação de contas terceiro terceiro as considerações no sentido de dizer que as despesas com combustíveis do veículo restaram omissas e que tal omissão não violaria o regramento eleitoral pediu provimento do recurso adotar procuradoria regional eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso esse é o breve relatório o meu voto já está posto e naquilo que importa eu destaco apenas que a controvérsia está restrita a desaprovação das contas em decorrência da omissão de registro de despesas efetuadas com combustíveis mesmo tendo havido a cessão do veículo de propriedade terceiro para uso em campanha pela candidata tendo em vista que o veículo foi utilizado pela candidata em sua campanha eleitoral e a míngua de indícios nos autos em sentido contrário não há que se falar em gasto eleitoral com combustíveis por expressa vedação legal à luz do que preceitou o artigo 35 da resolução TSE 23-607 de 2019 em tais circunstâncias eventuais despesas com combustível se caracterizam como de natureza pessoal não se sujeitando portanto a prestação de contas tampouco podendo ser arcadas com recursos da campanha eleitoral nos termos da legislação eleitoral vigente e com essas breves considerações senhor presidente em consonância com o parecer da adulta procuradoria regional eleitoral encaminhou o voto pelo conhecimento e provimento do recurso manejado para reformar a sentença recorrida e julgar aprovadas as contas de campanha da recorrente é como voto como está reformando a sentença eu vou tomar os votos doutor Fernando Jales acompanhe senhor presidente demagador Amilka Maia atualmente doutor Carlos Wagner acompanhe doutor Geraldo Mota acompanhe relator senhor presidente acompanhe a relator a unanimidade nos termos do voto da relator na sequência vossa excelência tem o seguinte número 7 doutora Adriana uma palavra por favor pode não senhor presidente muito obrigada desta feita trata-se do recurso eleitoral 060434 dígito 31 de 2020 interposto por Eliesio Léo Cádio Campiello em face da sentença por meio da qual o juiz da 47ª Zona Eleitoral Pendências julgou não prestadas as contas de campanha eleitoral para o cargo de vereador do município de Aldo Rodrigues relativo às eleições municipais de 2020 ante a ausência do instrumento de procuração para a constituição de advogado e a ausência de extratos bancários com vista dos autos a doutora procuradoria regional opinou pelo conhecimento parcial do recurso a fim de que seja anulada a sentença recorrida e esse é o breve relatório meu voto já está posto é uma matéria já conhecida da curta inclusive eu trago a colação um precedente em matéria absolutamente idêntica este da lavra do juiz geral d'Antonio da Mota e destacando os principais pontos de meu voto eu disse que de fato impõe-se a anulação do procedimento a partir do momento em que não foi oportunizado a candidata recorrente a chance de sanar a omissão o que no caso representa a anulação de todos os atos processuais praticados após a emissão de relatório preliminado e diligências alcançando por conseguinte a própria sentença recorrida finalmente tendo em vista que o candidato ao interpor o recurso já carreou aos autos tanto o instrumento patrulatório regularizando sua representação como também se valeu da oportunidade para apresentar os estratos bancários contemplando todo o período de campanha tais documentos devem ser aproveitados no exame da regularidade do acervo contábil em apreço e com esses fundamentos senhor presidente em consonância com o parecer da duta procuradoria regional eleitoral eu encaminho meu voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso manejado para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para fins de análise e julgamento da prestação de contas eleitorais é como o voto senhor presidente alguma divergência a unanimidade portanto nós temos a relatoria do doutor Fernando Jalles é isso é isso senhor presidente presta ação de contas doutor Fernando uma palavra por favor senhor presidente está em mesa recurso interposto por Ítalo Francisco Gonçalves Medeiros candidato em Itaú contra a sentença que desaprovou as contas o voto está disponibilizado para vossas excelências trata a questão de autofinanciamento o limite de gastos lá no município era de 12 mil 12 mil 307 reais 75 ele tinha 10% para fazer autofinanciamento que daria 1.230 reais no entanto as autodoações perfizeram o montão de 3.975 e em razão disso o presidente tendo em vista a estapolação de tal limite que representa valores absolutos ou percentuais altos eu estou votando em consonância com o parecer da procuradoria pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a sentença de desaprovação das contas é como voto seu presidente oi não doutor fernando eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento seu presidente já está no sistema meu voto seu presidente doutor carlos Wagner acompanho o relator senhor presidente doutora Erika doutora Adriana todos de acordo acompanho senhor presidente a unanimidade portanto há algum processo mais em mesa para julgamento não mais há algum processo em mesa para julgamento alguma questão remanescente na ordem administrativa não havendo declaro encerrada a sessão agradecendo a presença de todos e desejando saúde para os ilustres pares para o procurador reino aleitoral funcionários doutora Iver e respectivas famílias uma boa tarde a todos bom fim de semana e não há mais tempo para maus vinhos um grande abraço até a sexta-feira